Srs. Deputados, Sra. Primeiro-Ministro, reafirmou aqui há pouco o seu propósito de prosseguir o caminho aberto há quatro anos. E, portanto, é bom, Sr. Primeiro-Ministro, que haja coisas que não fiquem pelo caminho. E neste programa do Governo é notório que muitos problemas que ficaram por resolver para o anterior Governo correm o risco de ser deixados pelo caminho, pela omissão do Programa do Governo, que aí essa omissão tem significado. E estou a falar de pessoas, de carreiras profissionais, de serviços públicos essenciais que asseguram tarefas fundamentais do Estado. Estou a falar, Sr. Primeiro-Ministro, de carreiras na Justiça, na Segurança, na Saúde, na Educação, na prestação de serviços essenciais aos cidadãos. Sr. Primeiro-Ministro, a tecnologia, a digitalização não resolvem tudo. O país não pode tratar as pessoas que asseguram funções essenciais do Estado como peças descartáveis. O país não pode passar sem os médicos, os enfermeiros e os demais profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Não pode passar sem os professores e os assistentes operacionais da escola pública. Não pode passar sem os profissionais das Forças e Serviços de Segurança, sem os militares, sem as pessoas que no dia-a-dia garantem o funcionamento do Estado e que assumem a obrigação de servir mais e melhor a comunidade. Sr. Primeiro-Ministro, a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, compete ao Estado assegurar, não se faz sem que haja carreiras profissionais valorizadas, sem salários condignos que impeçam a debandada dos serviços públicos, sem as condições de estabilidade e progressão das carreiras. E a questão que se coloca perante este programa do Governo é que expectativas poderão ter os médicos, os enfermeiros e outros profissionais de saúde, que expectativas de carreira terão os funcionários judiciais, os funcionários dos registros e notariado, do sistema prisional, os militares, os profissionais das Forças de Serviço de Segurança, os profissionais da educação quanto à revalorização das suas carreiras após décadas de desvalorização e com tantos problemas que não foram resolvidos. E esta questão, Sr. Primeiro-Ministro, não diz apenas respeito aos profissionais, diz respeito a todos os cidadãos, porque sem carreiras públicas valorizadas não teremos o SNS de que os portugueses tanto precisam, não teremos a escola pública que os nossos jovens merecem, não teremos a segurança e a investigação criminal, a justiça necessária para garantir o necessário combate à criminalidade, à corrupção, à violência doméstica, a flagelos sociais que é necessário combater. Sr. Primeiro-Ministro, são estas as contas certas que o Governo deve verdadeiramente prestar aos portugueses. Muito obrigado.